Hello pessoas! Ah não, não, pera, meu bordão não é esse, mas não tem problema. Oi gente, hoje eu vou gravar um vídeo de expectativa versus realidade do Crush, tá? Eu não sei o que falar, é apenas isso, então se você gostar do vídeo, se inscreva e deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e vamos para o vídeo. E aí, hoje eu vou contar pra ele, que ele é meu crush. Ai, me desenho de sorte. Ah, oi? Oi. Então, é que eu queria te contar uma coisa. Pode contar. Ah, você é meu crush e eu te, eu agiti faz uns tempinhos já. Ih! Ei! Diga, você também é meu crush? Sério? Sim! Ah, meu Deus! Hoje é a hora que eu vou contar pra ele, que ele é meu crush. Ai, me desenho de sorte. Ah, oi? Oi. Então, é que eu queria te contar uma coisa. Pode contar. Ai, você é meu crush e eu te, eu agiti faz uns tempinhos já. Ih! Sai daqui, garota. Por que você tá falando assim comigo? Eu já tenho namorada. Ai, ai, ele é tão lindo. Imagina, ele deve estar ouvindo... Ele deve ouvir a música do Ed Sheeran. Ele deve ouvir aquelas músicas romantiquinhas. Ai, estou tão apaixonada por ele. Ai, ai, ele é tão lindo. Imagina, ele deve estar ouvindo... Ele deve ouvir a música do Ed Sheeran. Ele deve ouvir aquelas músicas romantiquinhas. Ai, estou tão apaixonada por ele. Estudo, estudo, estudo. É bensilão nova, né? Tchau. Ai, era você mesma que eu estava procurando. Ok. Eu preciso te falar algo super, hiper, ultra, mega importante. Ai, ele vai falar que eu sou a crush dele também, que ele me ama. Ai, meu Deus. Eu te amo tanto. Eu queria tanto te contar antes, mas... Eu não consegui, eu não tinha coragem. Eu sou a minha crush. Ai, era você mesma que eu estava procurando. Ok. Eu preciso te falar algo super, hiper, ultra, mega importante. Ai, meu Deus. Ele vai falar que eu também sou a crush deles. Eu não esperei tanto por isso. Você fez a tarefa de matemática. Eu preciso muito. Eu me aproximo a aula é essa. E eu não fiz a tarefa. Tá. Fiz. Ai, meu Deus. Então é agora que a gente se beija, não é? Aham. É agora que a gente se beija, não é? Aham. Ai, meu Deus. Que amorosa. Então é agora que a gente se beija, não é? Aham. Aham. Que? Então, gente. Esse foi o vídeo. Obrigada por assistir até aqui. E se você gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal. E se você quiser a segunda parte, deixe nos comentários que eu faço a segunda parte. Tchau, gente. Tchau, gente.